Olá, estamos aqui no Palácio do Planalto em Brasília. A gente acompanha a agenda de reuniões do presidente Jair Bolsonaro com os presidentes dos partidos políticos. Quem acabou de sair daqui foi o presidente do Partido Novo, João Amoedo. Ele afirmou que o partido vai fechar questão a favor da reforma da Previdência. Esse seria o segundo partido a fechar questão a favor. O outro é o PSL, que se reuniu hoje pela manhã. Então já a questão é quando todos os parlamentares de determinado partido estão obrigados a votar conforme a orientação da bancada. A campanha de vacinação contra a gripe começou hoje em todo o país e aqui em São Paulo a vacina é produzida pelo Instituto Butantan. Ela protege contra três subtipos do vírus da gripe, então H1N1, H3N2 e também Influenza B. O objetivo da campanha é vacinar 90% da população, ou seja, mais de 13 milhões de pessoas. Nessa primeira etapa vão ser vacinadas crianças entre 6 meses e 6 anos, gestantes, além de mulheres que tiveram um bebê há menos de 45 dias. A partir do dia 22, a campanha se estende para quem trabalha na área de saúde, para os idosos, indígenas, pacientes diagnosticados com doenças crônicas e professores. Na terceira etapa, a partir do dia 4 de maio, todos os grupos do público-alvo serão vacinados. E aí, só vale lembrar, para você se vacinar é preciso levar o documento de identificação até uma unidade de saúde e, se possível, a carteira de vacinação e também o cartão do SUS. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, participou na manhã desta quarta-feira de um seminário sobre infraestrutura e desenvolvimento em um hotel aqui na capital paulista. Ele falou que durante 2019 já foram concedidos à iniciativa privada as operações em 12 aeroportos, 10 terminais portuários e também do trecho sul da Ferrovia Norte-Sul. Tarcísio Gomes de Freitas destacou também que o edital para a concessão e iniciativa privada de 22 aeroportos já está pronto. E que essa semana ficam prontos os editais para a operação em dois terminais portuários, Santos em São Paulo e Paranaguá no Paraná. A nossa equipe veio até o Museu do Pontal para mostrar os estragos que o temporal no Rio de Janeiro causou no local. Graças a funcionários e voluntários, as obras de arte foram salvas, mas o prédio sofreu muitos danos. Graças a funcionários e voluntários, as obras de arte foram salvas, mas o prédio sofreu muitos danos. Graças a funcionários e voluntários, as obras de arte foram salvas, mas o prédio sofreu muitos danos.